Olá, meu nome é Isabelle Moraes, eu sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Pantanal, e participo como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E juntamente com outros quatro colegas e sob a orientação das professoras Kelly Rondon e Aline Maquert, avaliamos a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental durante o Ensino Remoto. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto 15.391, instituiu no início do ano letivo de 2020 a aplicação do Ensino Remoto devido à pandemia causada pelo Covid-19. Dessa forma, as aulas na rede de ensino continuaram de forma remota. Tendo em vista essa situação, foi elaborada uma pesquisa de caráter investigativo, cujo objetivo foi avaliar a aprendizagem durante esse momento singular. A pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria Helena Albanese, localizada na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Essa pesquisa foi realizada por meio de um questionário do Google Forms, ao qual abordou os conteúdos de Sistema Solar, Evolução e Biodiversidade, assuntos que correspondem ao nono ano do Ensino Fundamental. Buscou-se analisar com as respostas obtidas se houve uma aprendizagem significativa ou se há uma defasagem devido à não adequação na metodologia. Ao todo, participaram 54 alunos do nono ano. E, de acordo com os resultados dos grafos obtidos através do questionário, observamos algumas variantes entre os três temas, Sistema Solar, Evolução e Biodiversidade. O conteúdo relacionado ao Sistema Solar apresentou 50% de acerto, enquanto Evolução 60% e Biodiversidade apresentou 80% de acerto. Assim, observamos que os alunos apresentaram uma maior dificuldade na matéria do Sistema Solar, visto que em uma das questões apresentadas com a pergunta sobre os conceitos básicos do Sistema Solar, obtivemos um grande número de respostas entre Entendi com dificuldade e Um pouco. Isso mostra a dificuldade dos alunos relacionados com a matéria. O gráfico também aponta um grande número de acertos nas questões de Biodiversidade, anotando 80% de acertos nas questões, mostrando um maior entendimento dos alunos em relação à temática. Ao todo, 83 alunos não responderam o questionário e as principais causas podem ter sido o acesso precário à internet, a falta de aparelhos como celular, notebook, computador e também o desinteresse dos alunos. O principal ponto positivo do ensino remoto é que, mesmo em meio à pandemia, o aluno pode aprender sem ser prejudicado. Considerando os dados levantados através do questionário, observamos que há muitos pontos negativos em relação ao ensino remoto. Um deles é a baixa renda da família que impossibilita o acesso à internet e o acesso aos recursos digitais.